Municípios gaúchos buscam apoio do Estado e da União para combater efeitos das enchentes. Saiba como ajudar as famílias atingidas pelas chuvas. Prefeitura afirma que o caminho do gol da Copa é legado para o futebol na capital. E um telecentro exclusivo facilita o acesso de cegos aos serviços públicos em Porto Alegre. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Uma comitiva da Federação das Associações dos Municípios do Estado vai a Brasília pedir auxílio da União para as cidades atingidas pelas chuvas. Em reunião realizada esta tarde em Porto Alegre, os prefeitos discutiram a pauta que será apresentada amanhã na capital federal. Na reunião, prefeitos ansiosos em busca de ajuda para recuperar seus municípios. O clima instável para os próximos dias pode dificultar ainda mais a situação de pessoas desabrigadas, estradas bloqueadas e plantações inundadas. As chuvas, elas danificaram toda a estrutura dos municípios, dos moradores, casas, energia elétrica, estrada, pontilhões. Deu um problema muito sério e principalmente na agricultura que vai se sentir no médio prazo. A ameaça de estagnação da economia nos próximos meses por causa dos estragos provocados pelo clima preocupa os prefeitos. São Pedro que nos ajudou para ter um PIB positivo, pode afetar agora para atrasar a lavoura, atrasar a bacia leiteira, a pastagem, que além da chuva cair hojeada em cima, termina com as pastagens. Então tem um efeito muito negativo para o Estado. Na viagem a Brasília, nesta quinta-feira, um grupo de prefeitos acompanha a direção da FAMURS em reuniões dos ministérios da integração, das cidades e do desenvolvimento agrário. Além da questão da infraestrutura, do atendimento emergencial, as estradas, pontes e a reconstrução de casas, nós vamos buscar um recurso para a agricultura, porque a perda na qualidade de solo é muito grande e nós vamos buscar um recurso para recompor e para auxiliar os produtores rurais. E nesta manhã, um encontro no Palácio Piratini discutiu medidas imediatas a serem implementadas para minimizar o impacto das enchentes. Na reunião entre governo do Estado e representantes dos municípios atingidos, realizada pela manhã, o prefeito de Iraí, Volmir Bielski, fez uma avaliação dos prejuízos. O município decretou o Estado de calamidade pública. Nós priorizamos as pessoas, alojar essas pessoas, pelo menos por uns 180 dias, em alguns hotéis lá do município, para que possamos emergencialmente já construir um projeto habitacional. E neste momento é importante os governos, porque a gente já tem projetos na área da habitação, é importante que seja agilizado esse processo na liberação de recursos. No segundo momento, é óbvio, nós temos a questão agrícola também, mas isso fica a recuperação do patrimônio público também, fica no segundo momento. Na reunião no Palácio Piratini, a FAMUR solicitou ao Executivo Gaúcho um montante de 200 mil reais para cada município atingido. O dinheiro tem como objetivo a correção de solo e recuperação das estradas. O gabinete dos prefeitos informou que o governo está formulando um conjunto de medidas de apoio e já disponibilizou 700 mil reais para a assistência humanitária nas regiões afetadas. Já a liberação de mais recursos será definida na reunião de amanhã no Ministério da Integração Nacional em Brasília. E vamos ver se o tempo vai colaborar com os gaúchos prejudicados pelas chuvas. Confira na previsão. Amanhã, uma frente de ar quente que se desloca do centro do país, traz chuva e calor para boa parte do Rio Grande do Sul. Aqui nessas regiões, no norte do estado, há risco de novos temporais com fortes rajadas de vento. Já as temperaturas começam a subir gradualmente. A previsão é que no sábado as marcas se aproximem dos 30 graus na capital. A quinta-feira terá tempo instável na região metropolitana. Em Porto Alegre, faz 21 graus. No litoral sul, o sol aparece entre nuvens. A mínima é de 13 em Rio Grande. Possibilidade de granizo no norte do estado. Os termômetros marcam 22 em Erechim. Pancadas de curta duração acompanhadas de trovoadas na região central. Pela manhã faz 13 graus em Cachoeira do Sul. Na fronteira oeste, chove durante todos os períodos. A máxima é de 21 em São Borja. E mesmo com uma trégua no frio, as chuvas continuam e o inverno está apenas começando. Por isso é importante a solidariedade e a mobilização dos gaúchos para auxiliar as populações atingidas no estado. A campanha do agasalho foi ampliada. O objetivo é garantir um pouco de conforto às famílias desabrigadas devido às chuvas no estado. A hora é de solidariedade. As pessoas estão contribuindo bastante, trazendo até a central de doações e também nos nossos postos instalados em Porto Alegre. Aqui na central de doações da Defesa Civil, os materiais são recebidos e separados. A população tem contribuído principalmente com roupas, agasalhos e calçados. No momento, assim, a nossa solicitação está sendo com colchões, cobertores, alimento, água potável e materiais de higiene pessoal. Outros pontos de coleta podem ser encontrados nas estações da Transurbe. E quem passa por aqui sabe a importância de doar. Todo mundo tem que ajudar, né? É uma hora, às vezes, que a gente poderia estar passando por isso também e gostaria que alguém ajudasse a gente, né? Então, não custa ajudar alguém. Tem coisas que a gente não usa porque vai estar guardando, né? Se pode ajudar outras pessoas. Tem que pensar no próximo, né? Nessas pessoas que estão fragiladas, que não têm. Tem que sempre se doar para as pessoas que necessitam. E assista depois do intervalo. Prefeitura de Porto Alegre destaca o caminho do gol como legado da Copa para o futebol gaúcho. E assista depois do intervalo.